E aí galera, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo mais especificamente para o nosso acidente do nosso canal, o Diego Nobre. Como eu coloquei aqui na imagem, no vídeo que vocês podem ver, ele está iniciando no BMS Falcon 4.33, BMS, e ele está tendo algumas dificuldades. Eu não sou 100%, vamos dizer assim, expert nesse software, desse simulador. Por isso eu vou tentar, através de vídeos, ajudar o Diego nas dificuldades que ele colocou aí. E que é, deixa eu ver aqui, a minha dificuldade como iniciante, a parte de comunicação, navegação e essa parte de preparar o armamento e executar. Eu vou começar por essa parte. Preparar o armamento e executar. Essa parte é meio chata, porque o editor de missões do Falcon BMS, ele cria para você tudo automaticamente. Por isso eu vou tentar mostrar de uma maneira diferente, que você possa criar suas missões e você mesmo. Mas vamos criar uma missão bem simplesinha, de modo que você possa entender a lógica do programa. E depois, na medida que você for se familiarizando com o programa, você vai descobrir nas manhas. Eu vou te falar, esse programa é velho, eu não sei, até hoje eu não sei tudo dele. Por isso eu vou tentar mostrar, através desse vídeo aqui, como se tenta criar uma missão simples. Eu vou tentar criar uma missão de combate à terra, de preferência um bombardeamento de alguma coisa, para ver se fica mais simples. E se, na medida que o vídeo for desenrolar, talvez eu dê para explicar também, combate à terra e outras coisas. E por isso, acompanhe aí, Diego, veja se você aprende algumas coisinhas também. Valeu! E aí, Diego, tudo bem? Vamos tentar mostrar alguma coisa para você começar a editar suas missões. Com o programa aberto, vamos em TATICAL. TABILDES. Bom, chegamos aqui no mapa. Por padrão, toda vez que esse programa é aberto, ele começa às 9 horas. Isso aqui você pode mudar, viu? Por isso eu vou mudar aqui, vamos dizer aqui para... 11 horas, 12 horas... Vamos colocar 18 horas. Beleza! Vamos mudar outra coisinha aqui, que é condições de vitória. O relógio aqui, limite, você tem de aumentar. Vamos colocar até as 23 horas. Isso aqui é para você ter... Quando a missão carregar, fica mais fácil para você. Deixa eu ver aqui. Aqui temos... Israel. Eu acho que eu... Deixa eu ver que país é esse aqui. Acho que é o Irã. Não. Sei lá. Esses países têm as bandeiras tudo parecidas. Tá. Esse aqui é a Europa. Então, vamos deixar o seguinte. Pronto. Nessa bandeira aqui. Que a gente chama de... É... Outra. Israel e os outros, vamos dizer assim, inimigos. Ah, tá aqui, ó. É Jordânia. Ah, era Jordânia. Síria e SPA. Aqui não lembro o que é, não. Mas isso não é relevante, porque o tempo aqui está correndo. Beleza. Vamos colocar alguma coisa aqui. Você clicando com direito, isso aqui é as coisas que você pode tirar do mapa. Por exemplo, as bases, ar e defesa, armas, CC, eu acho que é comunicação, policial, infraestrutura, ponte, essas coisas, logística, ar e produção. Opa. E esse aqui, eu acho que é segurança também. Adicionar um esquadrão, ou uma aeronave, adicionar um esquadrão, um batalhão. E esse aqui, Tarsk Fosk. Ah, acho que é naval. Beleza. Mas vamos começar como eu falei. Opa. Vamos voltar as bases aqui. Airfields. Vamos colocar algo aqui para nós, para nós, bombardear. Deixa eu ver aqui, logística. Ah, esse aqui é bom. Tem um alvo aqui que eu gosto muito. Esse aqui, ó. Bir El Asahara. Eu acho que a pronúncia é essa. Vamos dar um recom aqui. Esse não é meu computador não, viu, senhores? É esse programa, viu? Reconhecimento, ele fica com essa frescura. Demora a carregar. Bom. Esse aqui é um alvo para ser destruído. Pode-se ver que é uma usina, né? É uma usina pequena. Mas, como a gente não tem proporção de tamanho aqui... É. É uma usina. Vamos destruir ela aqui, senhores. Bom, se é um bombardeio, você precisa decolar e ter espaço para manobrar, né? Por isso, vamos colocar... Ah, essa ferramenta aqui, ó. É aquela medida, você medir distâncias. Eu vou colocar uma distância mínima de... Deixa eu ver aqui... Ah, tem uma base aqui. Que base é essa? Nevatin. A distância até aqui é de 82 milhas náuticas. Então, esse aqui vai dar. Vamos simular aqui. Beleza. Eu posso voar como fly ou esquadrão. Vamos colocar um esquadrão para ficar mais fácil para você. Para você bombardear esse aqui automaticamente saindo dessa base de nevatim... Você clica em cima com o mouse. Ele vai abrir essa janela aqui. É... Você tranca aqui o cadeado para ataque off. E clica em new. Abre essa outra janela aqui. Aqui ele já está te dando a aeronave que você vai usar. Você pode usar qualquer um desses F-16. Um ou outro modelo não pode ter o armamento que você vai usar. Mas, de preferência, esse F-16 CM Broco 52, ele é muito bom, viu? Bom, a Strike. Strike é o tipo de missão. Ou seja, bombarde ele. Como eu disse, o programa já criou automaticamente para você. Aqui são as quantidades de aeronave no seu esquadrão. Bom, você vai voar com ala. Bom, eu não gosto de voar com ala. Porque esses caras são ruins para receber ordens. Além do qual você tem que estar preocupado com ele. Mas, como é uma missão de... Só para você entender. Eu vou colocar para eu voar sozinho. Beleza. É... Está up. Aqui é a posição que você vai sair. Você é de ataque off. Se você vai até em rota, ou já é ingressão no tagete. Ou seja, próximo do alvo. Take off é decolando. Enrote na rota. Ingressa. É próximo do alvo. E tagete já ingressando para atacar o alvo. Eu vou colocar como se fosse para decolar. Skill. Skill é a inteligência do seu inimigo. Recruta, cadete. Esse rock aqui. Não faço semelhante. Que é veterano e ace. Eu vou colocar como ace. Se bem que aqui, ó. Não é nenhum sun e nenhuma aeronave. Por isso vamos colocar esse. Só para você entender essa ferramenta. Tagete é o alvo que selecionou aqui, ó. Bir el Hassana. Você vai aprender um pouco de árabe depois dessa aqui. Esse é o nome dessa base aqui em vermelho. Aquele alvo que nós vamos atacar. Agora vem uma coisa muito interessante. Lembra quando eu falei que eu queria sair da base de... Qual é o nome da base? É... Cadê o nome da base? Não, não. Pau, pau. Nevatin. Desculpe. Automaticamente, ele criou para essa base de Ramon. Só que eu não quero decolar da base de Ramon. Eu quero decolar da base de Nevatin. Pronto. E toma cuidado. Aqui, ó. Temos a aeronave. A missão. Você voando sozinho. Esquadrão não vai ter. Nevatin é da onde você vai decolar. Esse é o seu alvo. A inteligência do alvo. E a posição da onde você vai sair da base. Tá aqui, ó. Todas essas informações estão ok. Você diga... Você clica em ok. Beleza. Aqui, ele já criou automaticamente a sua rota. Esses pontos aqui, você pode mudar se for necessário. Lembre-se bem. O nosso ponto de ataque será o E-Point-7. Você pode ver eles aqui, ó. Não. E aqui, não. Aqui, ó. E-Point-7. Aqui, ó. E-Point-1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Objeto Bial-Harsana. Esse é o nosso alvo onde nós vamos executar uma missão de Strike. Aqui, a nossa altitude para cada ponte estão todas marcadas aqui. Depois do set. É... Navegação. Você vai voltar para a base de Nevatin. E o seu ponto de pouso alternativo é a base de Hatzerin. Hatzerin. Essa base aqui, ó. Que está com uma bolinha branca aqui, ó. Tecnicamente, no momento, isso não vai ser necessário porque é próxima da fronteira. Desculpe. É próxima da fronteira. E não vai ter nenhuma ameaça. Na medida que o vídeo for evoluindo, eu vou acrescentando ameaças. Ou uma aeronave aqui para parar você. Por isso, vamos ver o armamento, que é o principal. Não? Armamento. Municion, né? Beleza. Estamos aqui, senhores. Aqui é o nosso layout. Aqui tem armamento AA. Eu já vou aproveitar e trocar para IM-9. Que eu gosto dele na ponta das asas. Um IM-120B. E um IM-120C. Para quem conhece de aeronaves, o IM-120B é lógico que é superior em tecnologia em relação ao IM-120C. Por isso, procura no Google, parceiro. E faça uma pesquisa. E se ir para ser assimilador de computador, você tem que pesquisar muito. Não vem nada de graça, não. Vamos dar uma olhada no nosso armamento aqui. Vamos colocar aqui em armamento. Ah, esse aqui é para todo carrega externa. Tanque de combustível, sistemas de sensores. E essa configuração aqui é para mostrar tudo. Todas as armas, todos os mísseis, todos os sensores. Só que queremos só armamento AG. Beleza. Aqui ele já carregou para você o seu armamento. Temos, deixa eu descer lá. Temos duas bombas GBU-10C. E dois tanques de combustível. De quantos? 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 Quantos galão tem cada combustível tanque desse? É um galão de 370... Eu acho que é litros, viu? 370 litros. Eu não sei se ele conta como quilos, mas deve ser litros. Então, nós temos um total de combustível de 12.194. Vou te mostrar uma coisa. Para percorrer essa distância aqui de 80 milhas e ir e voltar e executar a missão, e ela é rápida, você não precisa de tudo isso, não. Geralmente, eu tiro esse tanque de combustível, viu? Tiro mesmo. Não vou precisar dele. Deixa eu ver aqui. Então, ele vai sair. Ele vai sair. Beleza? Só isso aí você já ganha... A aeronave fica mais leve. Aquele alvo nosso lá é uma usina muito grande. Essas duas bombas aqui... Veja bem, o computador selecionou duas bombas para aquele alvo. É mais que suficiente. Dependendo do alvo, ele faz o mesmo raciocínio. Se for um alvo menor, eu geralmente troco a bomba. Mas isso aí, na medida que você vai executando essas missões, você vai descobrindo que não há necessidade de carregar um armamento, duas bombas desse tamanho para destruir uma casinha, né? Você pode usar uma GBU menor. Então, você está ok. E, tecnicamente, a missão sua já está criada. A única coisa que eu tenho é de salvar. Vamos dar um nome aqui. Vamos colocar Diego, né? Diego. Diego. E salva. A missão está salva. Então, nós vamos decolar dessa base. Chegando aqui no E-Point 7, vamos lançar as duas bombas. É isso aí. Coisa simplesinha. Isso aqui... Deixa eu ver essa ferramenta. É para salvar uma coisinha quando você faz o seguinte. Clica com o direito. Armamento... Deixa eu ver se dá para colocar aqui. É... Ah, esse aqui mesmo. Deixa eu tirar ele aqui. Não. Sai. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar um Sun aqui. Não, um Sun não. Espera aí. Vamos colocar um Sun para você entender. Armamento... Aqui. Vamos colocar um Sun só para você entender. Isso aqui é para acrescentar Sun. Ou qualquer outra coisa. Você quer ver? Vamos colocar aqui, perto da... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. Só que nós estamos no Egito, né? Exato. Essa parte aqui é do Egito. Deixa eu ver. Exato. Vamos colocar um Sun aqui. Pois bem. Deixa eu ver. Egito está aqui. Temos o Sun SA3, SA6 e SA17. Deixa eu ver no meu manual aqui. Só um instantinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Sun, Sun, Sun. Ah, está aqui. O Sun SA3, ele tem um alcance de 14 milhas náuticas. Hum, 14 milhas, 14 milhas, o SA6, cadê, 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 ele, ele tem um alcance de 10 milhas náuticas. E o 17, ele tem um alcance de 19. Então, o Sun SA6 tem 13 e o 2, e o 2 não, o Sun, o Sun, o Sun 3, na minha listinha aqui, ele tem um alcance de 20. Então, vamos colocar um Sun SA6. E dá ok. Espera ele carregar. Demora um pouquinho, viu? Olha lá. Olha que eu fiz uma coisa errada aqui, olha. Observe que ele está verde, era para estar vermelho. E por que ele está vermelho? Olha lá. Porque o time aqui em cima, escorrido, ele está como... Da OTAN, né? Então, vamos tirar ele daqui. Deleta ele. Certo, vamos colocar aqui. Qualquer um que seja inimigo. Pronto, está aqui. Vermelho. Vamos voltar para o Sun. Clica aqui. Egito SA6. Pronto. Espera ele carregar aqui, que demora um pouquinho. Pronto. E volta lá para o verdinho. O Sun... Ah, bom. O Sun está aqui, né? Beleza. Geralmente, quando você puxa ele... Olha lá. Geralmente, esses tracinhos aqui, são estradas. E eles gostam de ficar em uma estrada. Nunca vi isso. Olha lá. Você puxa para cá, se você colocar aqui no meio, olha. É um monte de... Olha lá. Viu aquele movimento então um pouquinho? Aqui, olha. Olha lá, viu? Vamos colocar ele aqui, olha. Beleza. É o que eu queria mostrar esse aqui. Colocou um Sun aqui, né? Você clica com o direito nessa ferramenta aqui, que é o... Pre... 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 Blamed... STPT. Bom... Quando você... Na medida que você vai navegando, o seu sensor vai indicar que tem um Sun aqui. Essa ferramenta que eu acabei de criar é para colocar um círculo no seu sistema de navegação para você ver esse Sun aqui. Então, você coloca ele aqui em cima. Clica com o direito e coloca status. E seleciona ele aqui. E eu falei que era o 6, né? Aqui, ele tem um alcance de raio de 13 milhas não. A gente que manda aceitar. Aqui, ele criou um aro. Se você colocar aqui em salvar, que é o salvar o DTC, ele vai mostrando o seu sistema de navegação. Só que eu não quero ele aqui não, velho. Eu quero ele bem para cá. Só para vocês entenderem. Eu não quero ele me incomodando aqui não. É lógico que eu posso colocar ele ali como um desafio a mais, né? Pronto, deixa ele aqui. Aqui, ele está fora do meu alcance. Ele não vai me incomodar. Só para você entender como é que anexa esses caras. Nossa, já foi mais alguns minutos além do permitido. Eu vou tentar continuar outros vídeos para você entender essa sequência. Por isso, eu vou ficar por aqui hoje. Valeu, foi! Tchau!